35 segundos. Parabéns então, Dorsal 494, vencedor desta edição inaugural da Corrida Alvione. Prova que lembramos mais uma vez, tem uma participação de mais de 1.300 atletas no conjunto da Corrida Caminhada. Portanto, a vitória foi para o José Lourenço. A vitória foi para o Pedro Ribeiro, aliás, o Pedro Ribeiro, do 93, foi no tempo, o Pedro Ribeiro, 34 minutos e 39 segundos, e o segundo lugar foi o André Alves, também do P90. José Lourenço foi então, o vencedor, parabéns. Ouvimos novamente a colaboração dos participantes da Caminhada, por favor, se voltarem para o lado direito, e gostarem ao vosso lado direito, de maneira a apresentar a passagem dos outros anos da Corrida, que já começaram a chegar, já há dois completaram a sua prova. Boas atletas e a apresentação do Bernabé Tiense. Primeiramente, o Pedro Ribeiro, que foi o vencedor, que foi o tempo de 34 minutos e 39 segundos, e o André Alves, que foi o segundo lugar de cicada, foi o tempo de 34 minutos e 52 segundos, antes do P90. Aguardamos a todo o momento então, a chegada de mais atletas. Pelo que pedimos a todos os participantes da Caminhada, o favor de encostarem ao vosso lado direito, de maneira a facilitar a passagem dos participantes da Corrida. O espaço é suficiente para toda a gente, mas embora tenhamos uma participação de mais de 2300 atletas no conjunto das duas iniciativas. Caminhada e corrida. Lembrando-se que no final, haverá uma medalha alusiva a esta primeira edição da Corrida Alvegando, bem como uma sandra, uma peça de fruta, uma garrafa de água, portanto, tudo que têm direito, e será igual, portanto, para a Corrida, como para a Caminhada. Lá já o atleta do Brunaventense, será o terceiro a completar a sua prova, se apresenta já no início da reta de chegada, portanto, três atletas do Brunaventense das três primeiras posições. é o José Pires, José Pires do Brunaventense, com o torcedor classificado, que nos teve 37 minutos e 26 segundos, tempo oficioso, claro. Portanto, o depósito já está a constituir, Pedro Ribeiro, o vencedor, André Alves, o segundo e José Pires do Conceito, todos do Brunaventense. Parabéns, então, ao Brunaventense, por esta brilhante participação nesta edição inaugural da Corrida Alvegando. Lembrando-se que são mais de 1.300 participantes nesta edição inaugural da Corrida Alvegando. Uma iniciativa da empresa Alvegando, uma empresa portuguesa especializada na área da ciência e da saúde, foi fundada em 1959, se encontrou sediada aqui em Lourdes, no Conceito Lourdes. Mais um atleta pronto a captar a sua participação, será o quarto classificado, Pedro Ramos, do Leão. Pedro Ramos foi no tempo 38 minutos e 25 segundos, portanto, quatro atletas a captar a sua prova, ao mesmo tempo que os participantes da caminhada vão concluir também a sua participação. Outro atleta, o quinto classificado, António Santos, individual, e agora foi o vez do Nelson Pereira. Agora é o Vítor Marques, portanto, já há sete atletas que captaram a sua participação, lembrando novamente que a vitória foi para o Pedro Riveiro, do Namentense, quando o tempo 34 minutos e terminou o segundo. Mais dois, Luís Silva e Miguel Ferreira, portanto, captaram também a sua participação. o outro ainda, Pedro Mota, a completar, é o décimo classificado, e agora é a vez do Aníbal Costa. David Lopes também completou a sua prova, o José Silva igualmente. O José Silva, representação do avião, portanto, um atleta da casa. e chegou a Lebre, a Lebre dos 4 minutos de piloto, que vinha um bocadinho adiantada, chegou com 39 minutos de piloto, o Alcides Estrela, que foi o décimo quarto de geral. E agora foi a vez do Anastácio Baladas, também um atleta veterano, com mais de 63 anos, nos escalões mais velhos, que representou o Santander Torta, que foi no tempo 39 minutos de 39 segundos. Agora foi o Mário Pereira, Mário Pereira, que é o décimo sexto classificado, que foi no tempo 39,57. Paulo Vais, o Osílio Soares, a primeira senhora, o Osílio Soares, décimo oitava da geral, que representou o Catagás, voltando, primeira senhora, décimo oitava da geral, o Osílio Soares. Lembramos que no final, na chegada, haverá um detalhe alugível a esta prova, para todos os participantes, quer na corrida, quer na caminhada, bem como um lanche. E agora foi a vez do Aurélio Guiar, o décimo nome da geral, em representação dos amigos atleticos do Valso Silêncio, que foi o tempo de 40 minutos e 34 segundos. Agora o Fernando Tavares, dos duros, com 40 a 42. E agora é a vez do Nuno Pita, do CCD do Metro de Lisboa, que foi o décimo primeiro. Portanto, vitória feminina para o Silvio Soares. Agora é a vez do Alcântico Monteiro, do RB Running, com o tempo de 41 minutos e 34 segundos. Foi o décimo segundo na geral. E agora também Eduardo Santos, com 41 minutos e 7 minutos. e também Telmo, é a primeira do Leio. O professor, Rui Mata, Luís Pereira, Paulo Ribeiro, 29 atletas, já completaram a prova. Agora é a vez do Sérgio Pires e do Joaquim Oliveira, bem como do Rui Machino, e também da Bem-vinda Santos, a segunda senhora. Segunda senhora, bem-vinda Santos, da Juventude Vigalense, é a segunda classificada da prova polímpica. Aplausos, fica coitado. Segunda não, a segunda. Segunda? A primeira. Carlos Pereira e Augusto Pereira, Ferreira, aliás, chegaram também agora. Aplausos, e podem ser primeiro aqui, não? Aplausos, 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 Agora é a vez do Luís de Sérgio. Aplausos. Aplausos. António Marçal também completou a sua prova e agora foi vivo o Salvo Borão. Mais de 40 anos já completaram a sua participação. Lembrando novamente que o vencedor da prova masculino foi o Pedro Ribeiro, o segundo tercecado do André Alves e o professor José Pires. Todos em representação do Pernambentense. E agora foi vivo o Luís José também completar a sua corrida. Pedro Quintela, Miguel Souto, João Silva, todos o aluno vão completar a sua participação. E agora é visto de Óscar Santos também completar em 47ª posição. Óscar Santos, muito lembro aqui de Lourdes. E entre as senhores Lucila Soares e bem-vinda, sete já se completaram, portanto duas senhores já completaram a sua corrida. O Salvo Dias, que completou também e agora foi vivo o David Piqueiro. O João Piqueiro, também completar em representação do Ubico de Valde-Seleza. O Abelino Soares também, o Mariel. O Abelino, agora a vez do André Carvalho e do Adilson, lindo. Aguardamos a todo momento a chegada da terceira senhora para completar o pódio feminino. Lembrando que o vencedor foi o primeiro soar e a segunda a bem-vinda, Santos. André Mota, Alfredo Valente, Cássio Mendes. Rui Garçaves, Rui Carmo, Muzeta Abad, Frederico Richard. E agora é a vez do Carmo, Edda, de 2017. O Abelino Soares, José Mendes. Ambrino Soares, Jorge. O Abelino Soares, Jorge Ferreira, Rui Henrique. E agora é a vez do Caio. E agora é a lembrando que o senhor, a terceira senhora, para completar o pódio feminino. Paulo Gonçalves, António Costa, António Valde, Són Federados. Edgar Francisco, todos uma uma, a completar a sua prova. o Jorge Costa, ao mesmo tempo que os participantes da Camilhada também vão ao poder. Aproxima-se então a chegada da terceira senhora para completar o pódio feminino. A Andréa Mira, a terceira classificada dos altos do pés. A Andréa Mira, juntamente com o Silvio Soares e a Bia Vida Santos, completa o pódio feminino. Lembrando que os três primeiros homens foram o Pedro Ribeiro, o Andréa Alves, o Zé Pires. O primeiro do ar que completou também, agora é a vez do Sérgio Tempo e do António Ferreira. Quase 100 atletas já completaram a sua participação. Agora é o Tiago Ribeiro, do Leão. E o Paulo Mendo, igualmente do Leão. Mais um bom Ribeiro, do Sérgio Tempo e do Sérgio Tempo e do Alpeão. Presidente da empresa promotora do evento, do Sérgio Tempo e do Filipe Freitas, do Leão. Vem com o Orlando Alves, do Belém de Reina. Ricardo Gomes, também. E o Rogério Batalha, do 13º e do 17º. Eduardo Gomes. Filipe Vicente. Pedro Sequeira. E o 11º acaba de completar a sua prova. Fernando Almeida, do Sérgio Peixe. Jorge Santos, do Carregueira Renner. E o Silvio Romão. Bem como Daniel Batista e Daniel Veríssimo, do Correio Lisboa. António Rodrigues e Paulo Tomás, também capitão. Mais 5, 3, 3, 3, 3. Então... João 15, 1, 3, 3, 4, senhora. Vitória Ferreira, do Voto de Silêncio. Lembremos, então, que o depósito das três primeiras enópolas das três primeiras senhoras, que ficou assim composto. Das senhoras. A vencedora foi ao Silvio Suázo, a segunda à Bem-vinda, a terceira Andréia, E os homens, três homens do Benavirtenso, Pedro de Ibeia, André Alves, Jouto, Jaquim, e os três comandantes da pequena masculina, numa altura em que continuam a chegar o programa de esquerda caminhada e esquerda corrida, lembremos que são mais de 2.300 participantes nesta edição inaugural da corrida ao Rio, e aqui no final há uma medalha alusiva à prova para contemplar todos os participantes, lembremos que esta é uma corrida solidária cuja receita reverte na índice para instituições de solidariedade, concretamente à Associação Crescer a Ser, da Casa do Infantado, e à Associação de Chão dos Bichos. As entidades serão beneficiadas, portanto, com a receita desta edição inaugural da corrida ao Rio. Vida, solidária ao Rio. A próxima sessão, o PCP que era a leva de uns 5 minutos ao quilombo. Vem muito sozinho, atrás praticamente tem 5 minutos que tenha acampalhado. O peixe chegou ligeiramente ambiental. 49,31 segundos agora. Obrigado. 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 Agradeço a todos a todos por a vossa participação nesta edição inaugural da corrida ao Rio. Os tempos, mais de 500 inscritos, entre a correr e a caminhada. Parabéns pela vossa participação. Obrigado. 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 Continuam a chegar ainda ao grosso peletão, mais de 150 atletas já contrataram a prova. Olha o Nuno! Olha o Nuno! Eu sabia que podias botar para aqui. Lembrando que dentro de alguns minutos iremos então enfrentar a entrega de prémios, voltando aos três primeiros que eles ficassem na União de Santa Cruz, mais dos três primeiros na geral, que eram a escolha da quarta domina. E a prova da escolha foi ganha pelo Pedro Ribeiro, representador do 90s, seguido do André Língua, também do mesmo clube, José Pires. Entre as senhoras, a grande vencedora foi o Silvio Soares, seguida da... Olha aqui! Não tem que andar muito feliz, ó! E a André Língua... Obrigado! 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 que poderão desfrutar bem como as boas condições climatéricas do dia que permitem uma boa lição, um convívio aqui neste relevado do Parque da Cidade de Lourdes. Lembramos que no final, para além da medalha, há também uma santa, uma grava de água e uma peça de fruta para todos os atletas que apresentarem. Quero na coída, quero a caminhada. Aplausos 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 Ah, Flávia! Boa!! Grande Flávia! Isso! Pau, linda! Ai, minha querida! Estás bem? Que coisada? Não! Estás bem? Estás? Estás bem? Não! Não, 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 vai, vai! Que a ajuda! Mais de 200 atletas já completaram. Dentro de alguns instantes passaremos também a divulgar as classificações permisórias, que os atletas já chegaram, perto de 250 já completaram a sua participação. E lembramos então que dentro de alguns minutos queremos fazer a primeira prova de entrada de entrega de prémios que contempla os primeiros classificados de terceira categoria, os três primeiros classificados de terceira escalão, bem como os três primeiros da geral masculina e os três primeiros da geral feminina. Voltamos a recordar então que a vitória masculina desta prova futeceu ao Pedro Ribeiro, do Bernamento Intense, e das senhoras de Alicínio Municipais do Campo da Guerra. Joana, está à espera. Está a ver se viu o Rogério Nourinho. Não sei se ele desistiu. 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 Obrigado. 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 Não! Menos de uma hora! Não estava a serra! Também não! Agora voltamos a informar então que já se encontram colocadas aqui junto à tenda do secundariado as classificações permisórias desta primeira coleira ao jogo que poderão ser consultadas ao mesmo tempo que lembremos que dentro de alguns minutos iremos proceder à cerimónia para a faculdade que contemplam os três primeiros estancados de cada escalão portanto, os atletas que estão aí para nos receber não se devem deslocar para longe que o local da chegada no fim do capítulo da cerimónia para a faculdade com a presença de toda a gente ao mesmo tempo que está a correr já este fim uma sessão de alongamento, portanto estiramentos para retornar a calma promovido pela associação Mendes de Sorriventos que é uma associação científica portanto, partilhar exercícios de banho de zonas com o público e fiscal portanto, obrigado então também mais uma vez a esta associação pela colaboração que está a postar aqui nesta ingressão inaugural da Corrida Avião Mendes de Sorriventos o nosso agradecimento o nosso agradecimento para os casos que já chegaram a algum tempo já poderemos consultar a sua classificação e recordamos também mais uma vez que logo à tarde no site da Xistarca www.xistarca.pt poderão consultar então as classificações portais através dessa iniciativa bem com os tempos alcançados e com associações como é que foi? Aplausos Vai, Marcos! Força, pá! Aplausos Nossa, eu só apanhei Não, apanhei o primeiro No final da prova a todos nós temos uma medalha alugiva a esta primeira comida alpeão bem como nascemos uma peça de fruta e uma garrafa de água e aproveitem para desfrutar então na manhã no Real Vado aqui no Parque da Cidade Realmente está acolhedor bem como em outros espaços de animação dentro das que se encontram montadas aqui do Carlinhos de Chegada onde se tem algumas animações diversas que poderão ser aproveitadas pelos participantes da prova Aplausos 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 Obrigado a todos a estar na vossa presença Aplausos 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 Obrigado. 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 Para os participantes desta prova, para fazer a integração ambiental de este projeto. Paso a palavra de cara a Dr. Mar imaging. Obrigado a Dr. Mar aby. Bom dia a todos. Preonces a sessão da prevenção, todos osivanелos que fizemos nesta primeira corrida O lema que escolhemos para o primeiro evento foi a segurança da vida. A segurança que hoje assumiu aqui a palavra da saúde, que escolhemos passar e ao certo agosto, também a necessidade de uma adoção de hábitos de petir, que será que há atletas de petir para colar, assim como a adoção também para parte da alimentação, e que temos hábitos de saúde. Acho que foi um sucesso grande que é o meu, ao lado de nós, grava-lhe a dúvida, que estamos a apresentar-nos de tudo, e a bênção da presença para o lema que está a apresentar, mas, mais uma vez, salvo todos os presentes. Queria só saudar a presença do Presidente da Câmara, o Votor Bernardo Soares, e o Presidente da Junta de Fregas e a Delores, o General Glória, e o nosso CEO da Ovião, o Dr. Guilax, e pronto, muito obrigado a todos. Eu vou fazer agora, passar a palavra aqui à minha colega da sustentabilidade, Maria de Gênesia, que este evento não foi só nós reunirmos para correr e caminhar. Tivemos também aqui uma partida mais forte na sustentabilidade, e apoiar com as receitas que gerámos algumas instituições que necessitam de um apoio de forma global. Obrigado. Bom dia. Como sabem, esta corrida e esta determinada tiveram um caráter de solidário. Para mim, para nós todos, só faz sentido que se pode assim. É importante distribuir-nos à comunidade, onde estamos e feliz, porque aqui estamos há mais de 50 anos. Este ano temos duas organizações, a Casa do Infantado, que acolha as crianças, e a Associação São dos Biscos, que acolha as mães. E com a próxima divisão, que foi enorme, conseguimos engarear. 1045 euros para a Casa do Infantado, e 1045 euros para a Associação São dos Bichos. Para além dos bais, foram doados. Quero agradecer a todos, e eu penso que é realmente um grande orgulho para todos nós nesta comunidade. Antes de começar a entrega dos troféus, eu queria fazer um agradecimento especial. Tivemos muita coagulação, mas tivemos um em especial. De um colega que não fazendo parte, nem da área de segurança, nem da área de sustentabilidade, se ofereceu, colaborou, dando dicas, verificando o percurso, e é realmente uma grande vida. Eu peço uma salva de palmas para o Fábio Dias, que tem que vir aqui com nós. Obrigado pela vossa presença, espero que tenham gostado do nosso evento, e contamos com a base do próximo ano. Gostava de chamar agora aqui ao palco, a madrinha, a nossa prova. Finta Bogalho, que conheceu a geração gordo, até nós a Tavijo, e também do Cás Lobos, da Rosamota, e... Obrigado, Rita. Olá, bom dia a todos. Quando o Fábio me pediu para... eu sei, a madrinha desta corrida, eu hesitei, porque eu já o conheço há muito tempo, e sei que ele luta para o atletismo melhor. Vou me apresentar aqui com todos vocês. Continuem. Obrigada. Ok, vamos então dar início à senhora produtora, a senhora do coletor, o seu CEO da OVN, que é o professor Gui Virate, por favor, vai continuar a entrega de prémios, então. Vamos começar, então, com as pessoas da casa. e chamo o tempo ao pódio, os três primeiros homens, os três primeiros senhores, em apresentação do avião, se tem que ficar o 3º homem. As senhores, a primeira foi a Ana Lopes, que fez o tempo de 50 minutos e 16 segundos, agradecemos a sua presença no pódio, por favor. A segunda, que é a senhora da Andréia Correia, que fez o tempo de 40, aliás, 50, 15, e a terceira. A senhora da Lênia, que fez o tempo de 53, 43. Destas as três primeiras classificadas, dois de olho, cuja presença é a apresentação do pódio, e que não são contempladas, então, com os três conquistados, que não são recolheiros, então, que definam o avião do Sr. Gui Virat, que é um descendente, o filho da Loura da Estrela de Pública, que foi criada, como dizemos, já anteriormente, em 1951, e que está a ser criada aqui, no Conselho de Lourdes, desde o Sérgio de Lourdes. Portanto, faltam-nos, então, ainda, a Andréia Correia, o Júlio, e a Flávia e a Helena. Agradecemos a sua presença, a presença das duas, que foram, para completar o pódio. Agradecemos, então, que eu prossigo no pódio, por favor. Ainda falta a Andréia Correia, Andréia Correia, por favor, levam-nos aqui, agradecemos a sua presença, Andréia Correia, para completar o pódio, o pódio da casa, e para os anjos, que são que nós inviamos aos homens, para causarmos o pódio também. Podem-nos então ir à Andréia, Andréia Correia, por favor, para chegarmos a sua presença, por favor, para chegarmos a sua presença, por favor, se ela não estiver, por favor, para chegarmos a algum lugar. Ah, eu fiquei... Engraçada a uma segunda resposta. Sim, no início... Andréia Correia, foi a segunda considerada, que a gente teve 50 minutos, a 15 segundos, por favor. Andréia, alguém quer dizer, por favor, para que... Ana Barros, Ana Barros, senhor, Ana Barros, como representada. Ana Barros. Mas ainda bem que o dia estava assim, porque se tivesse só o mês... quando nós começámos a caminhar, eu falei uma aberta. Eu estava cheia de calor antes de começar. Pronto, já temos a pódio completo. Eu só pensava... Eu só pensava... Mas passaram 150 homens, só 3 mulheres. É verdade, eu estava a dizer, até eu tiro a primeira mulher. Não, porque eu não sei a primeira e ainda foi... A segunda mulher é que já teve o dia mais tempo. Que se tivesse só o dia mais tempo. Uma salva de palmas, então, para a gente se enviar aos 10, ao viado, pela licitação alcançada, aos três primeiros da empresa, uma salva de palmas, isso é melhor também para a palma, aos três primeiros aves da empresa Jalê, para o ministro de São Miguel que tome a alcançada em quehel tranto o ministro civil. A prevenção do ministro de São Miguel o ministro de São Miguel O Henrique Vicente, o terceiro. Pedimos da vossa presença, por favor. Miguel Sondes, aí vem. E o Henrique também, falta-nos de Rússer. Rússer de Chão, por favor. Está bem, acaba a gente, está na gente, então. Pode subir, por favor. Os prêmios vão ser no grego de uma vez, por exemplo, aqui em Vila. Ah, pois, está acabado? Ah, pois! Eu e a Margarida, que os alzeassem, vamos ficar com a primeira calma aí, gente. Obrigado. 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 Obrigado pela vossa participação. Obrigado. Parabéns, passamos então agora aos atletas da classificação do escalão da jornal feminina, aliás, masculina, os três primeiros do escalão de Júlia e Júnior de Mastelino, e pedimos a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Louro, Dr. Bernardo Soares, vamos a celebrar aqui o protocolo. Agradecer-lhe a sua presença e agradecer-lhe mais uma vez também a aclamação da Câmara Municipal de Louro na realização deste evento. Agradecer-lhe a sua presença aqui no quadro, por favor. O Pedro Ribeiro, que foi o grande vencedor, que fez o tempo 34, 39. O André Alves, que fez o tempo 34, 42. E o Vítor Márcio, que fez o tempo 34, 48. E todos os atletas são os 90. Aliás, o Vítor Alves, do ano de 80, se trata-nos do Vítor Alves. Paração 367, Vítor Alves. Agradecemos a sua presença aqui no quadro, por favor. Vítor Alves. Vítor Alves, por favor. Não estamos entregando, não estamos entregando, se não entrega a possibilidade. Temos que ir a senhora, esse peixe, de tornar. Muito armário, muito armário, de virão e virão. Tá, gente, já temos o paro completo então? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Obrigado.